Com relação à lógica proposicional, julgue os itens subsequentes. Considerando as proposições simples, Cláudio pratica esporte, e Cláudio tem uma alimentação balanceada, é correto afirmar que a proposição Cláudio pratica esporte ou ele não pratica esporte e não tem uma alimentação balanceada é uma tautologia. Gente, o que é tautologia? Tautologia, tá legal? É toda a proposição composta que o resultado é todo verdadeiro. Isso que é tautologia. Gente, você pode montar a tabela. Se você montar a tabela, se no final der tudo verdadeiro, vai dar uma resposta. Só que eu vou te ensinar um método aqui que é muito mais rápido, tá? Olha pra cá, vem comigo. Eu vou chamar de A, Cláudio pratica esporte, SESP pega essa maldade de botar a letra, tá? E vou chamar de B, Cláudio tem uma alimentação balanceada, ok? É correto afirmar que a proposição Cláudio pratica esporte hoje, opa, Cláudio pratica esporte, SESP é A, ou, marco o V, né? É o símbolo do O, é o V. Ele não pratica esporte, cara. Cláudio pratica esporte, SESP é A, não pratica esporte, SESP é A, negação de A, tá? E, símbolo do E, não tem uma alimentação balanceada. Cara, Cláudio tem uma alimentação balanceada é B, Cláudio não tem uma alimentação balanceada é, não B. Assim, a minha proposição composta que tá ali é A, ou não A, e B, ok? Pra ficar mais simples, coloco parênteses aqui no E, show? Coloco parênteses aí no E, tá? E aí tem um método pra você ver se a tautologia, que é bem prático, você tem que estar com a tabuada na mente, essas coisas todas. Eu vou só recordar a tabuada aqui com vocês pra gente matar do que nós precisamos. Pessoal, o que que acontece? Pra gente ver se é tautologia, tautologia o resultado sempre é verdadeiro. Então a gente força falso. Calma aí, Renato, confundiu minha mente. Pô, tautologia sempre é verdadeira, por que eu vou forçar falso? É bem óbvio, é só você pensar um pouquinho aqui contigo, tá? Tautologia sempre é verdadeira, correto? Por que eu forço ser falso? Porque se essa proposição puder ser falsa, ela não é tautologia, correto? Ela não vai ser tautologia, né? Porque tautologia sempre é verdade. E aí, o que que você vai fazer? Vamos lá. Botei o parênteses aqui, como é O e E, tanto faz onde eu vou botar o parênteses. Eu boto no E, por quê? Pra esse resultado aqui ser falso, galera, tem que ter o resultado final, vai ser o O. O O, como é que a tabuada do O, tudo falso, dá falso. Então, pra isso ser falso, galera, aqui na frente é falso, e aqui atrás também é falso. Ok, irmão. Tudo bem? Pra isso ser falso, na frente é falso, e atrás também é falso. Tá? Porque o O só é falso quando tudo é falso. Essa tabuada do O. Aí tem que estar com a tabuada na mente, não tem jeito. Quem nunca viu, lá no nosso curso nós ensinamos tudo isso, passo a passo, devagarzinho. Lembrando que aqui é a correção de uma prova. Falso. Show de bola? Aí, eu vou resolver aqui. Vou ver se dá pra ser falso mesmo. Se A é falso, não A é verdadeiro. O que é isso? Não A é negação de A. Ou seja, toda vez que você negar, vai mudar o valor. Se A é falso, não A é verdadeiro. Tá? Pessoal, o E aqui. Como é a tabuada do E? Tudo verdadeiro dá verdadeiro. Pra isso dar falso, galera, aqui é não B, né? Eu botei B, aqui é não B, só pra confirmar, não B, né? Então, de novo, ó, é só isso que vai mudar. O E. Tabuada do E diz o quê? Tudo verdadeiro dá verdadeiro. Se o resultado é falso, eu não tenho tudo verdadeiro. Logo, não A é verdadeiro, não B é falso. Show de bola? E aí? Ficou certinho, não ficou? É só você ver, ó. A é falso e B é verdadeiro. Por quê? Não B é falso e B é verdadeiro. Então, quando A é falso e B é verdadeiro, o resultado disso é o quê? O resultado final é falso. Então, se eu conseguir chegar que o resultado final é falso, é uma tautologia, gente? Não. Se a resposta é não, o item está errado. Show de bola? Então, só você ver por forçar o negócio ser falso, né? Pega o resultado, bota ele como falso e tenta e começa ali forçando ele para ser o quê? Falso. Show de bola?